Música Boa pessoal, são os caras e estamos aqui de volta para mais um vídeo E esta vez estamos aqui com mais um vídeo Mais uma partida De batalha de nois E eu hoje estou aqui com o senhor Poké Oi, tudo bom? Eu sou o Poké E o Pedro BR E aí galera, beleza? Pedro Brasileiro aqui Tudo bem com vocês? Sim, bom ser E comigo também está tudo Pessoal, estás feliz por quê? Porque meu, acabou de chegar uma coisa a 600 mil velho O que? Minhas visualizações, cara Ah, ok, está bom Pessoal, vocês sabiam que o Poké ficou tão rico Mas tão rico com o YouTube Que ele agora vai comprar uma Range Rover E sabe quanto custa uma Range Rover, galera? Quanto? 300 mil reais Ah, eu pensava que ias comprar aquela de 100 reais, mano Que tínhamos visto Não é, mas então Bom, você não deixa eu terminar Sabe a réplica dela, galera que vende na Americanas? Então A réplica dela é... Meu, vou ter um carrão em casa Vocês não me fazem ideia, velho Sabe quando eu ando no seu canal esse vídeo? Esse vídeo? Eu quero ver Tipo, como é que o carro é por dentro, mano Vai ter que misturar Eu vou postar um vídeo, caso Hoje à noite no meu canal Sério? Sério? Eu vou postar um vídeo Mostrar um Range Rover mal Eu quero ver Eu quero ver isso Eu quero ver Abre ela no meio, tá? Eu quero ver Óbvio Vou cortar ela no meio Nossa, vai cortar a Range Rover no meio Nossa, cara Vai comprar o Mevoque Para cortar ao meio Nossa senhora, mano Meu Deus do céu Ô pessoal Estamos então aqui de volta Para mais uma partida Da Batalha de Heróis E hoje Estamos numa partida Muito misturada Eu nem sei o que eu pus lá dentro Eu peguei um monte de super heróis Que eu acho que não Que tinham algum tempo Que não apareciam Ou pelo menos alguns dias Que não apareciam E pus ali dentro E pronto E vamos lá ver o que é que aparece Já passei Eu sou o quem? Eu sou o Espectro Caraças Ok Eu não sou o meu pai Não, não O teu pai não sou, mano O teu pai é um cocô Nem o pus ali Vou pisar Nossa senhora Pisaram os dois ao mesmo tempo A sério? Nossa senhora Tu és quem? Iron Bat Ixi O Iron Batman Contra o Coisa Contra o Espectro Nossa senhora Ok pronto Deixa-me descobrir aqui os poderes Ver se eu tenho poderes aqui que prestem Ai O que é isto? O que é isto? Eu derrito, mano Isto é bom Eu não faço nada Isto é bom Isto é bom Isto é ataque é bom Ah mano que droga Eu não faço nada Deixa-me ver O que é que isto faz? Caso, respeita o Poké Mano o que é que isto faz? Isto não faz nada? Tu acha em Game Mode Zero? Põe em Game Mode Zero aí Poké Se achou? Ah em Game Mode Zero? Sim Calma Para eu ver se isto faz alguma coisa Poké já está roubando Espera aí Deixa-me ver Tem alguém invisível aqui mano Faz-te alguma coisa? Não, não faz nada Não Caso que é invisível Espectro Ah eu fico invisível É mano Eu tinha esquecido disso Aperta F5 Aperta eu botar Aperta F5 Para você ver Cara eu queria falar Que eu não sou sozinho na vida Um cara que eu vou mandar mensagem no Whatsapp Perronto-lhe se pode ser meu amigo A sério? Isso é fixe? Eu gostei disso Também gosto Espera aí calma Eu não sei se eu estou invisível ou não pessoal Oh 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 Poké vem cá ver Se eu estou invisível Aqui na minha índia Você está invisível mano Eu não estou te vendo Não me estás a ver? Onde você está? Mas eu não sei qual é o botão Para ficar invisível Acho que é o F Ah não Você está invisível não Você está sem armadura Uai Iá Aparece o sem armadura Eu acho que está bugado Não não Eu estou com armadura Eu estou com armadura Só que a armadura Eu acho que está invisível E eu como me fiz Barra aquilo WTF Coisa estranha Por causa bugou o mod Por causa bugou o mod Eu consegui bugar o mod É culpa do caso Se eu não sair vídeo hoje É mesmo Espera aí Ok agora eu estou com armadura Não estou com armadura WTF Eu quero a minha armadura Nossa senhora Que burro do caraças Mano Não aparece a armadura Mano Você plugou o mod Como você se sente? Mano Eu vou ter que pegar outra armadura Você acha que você se sente feliz por isso? Por ter acabado com o seu e-mail E do Pedro De participar desse vídeo? Vai para o caraças Você se sente feliz? Será que agora já tem armadura? Agora tenho Agora sou o Iron Man Mas por que o Spectro não dá? Mano Mano O Spectro não tem armadura WTF O Casio bugou o mod Buguei o Spectro Não sei se Mano Eu vou pegar outro Spectro Vou eliminar este Spectro E vou pegar outro Eu mando no vídeo Não pode Casio Vai para o caraças Vai vai Ah vai para o caraças nada Quem vai para o caraças é você Não Não vou Não quero Ah agora viu WTF mano Agora Por que você não fez isso o tempo todo? Por que eu não quis? Mano mas eu tenho que descobrir qual é o botão É esta? É um muro É esta? Tinha que ser português Se fosse brasileiro eu não fazia essas merda Não é esta Mano Mano Eu vou te bater mano Eu vou te bater Já está valendo? Não sei Ah descobri Ok Eu estava valendo 3? Pronto vai 3, 2, 1 Ih não dá nada Pera 3, 2, 1 e valendo Vai Mano És muito ladrão Vai toma Casio Só gostosa És muito ladrão Póquet Sai daqui mano O Casio está roubando mano Não ainda me roubaste um diamante E estás a falar no que? Ele é muito forte velho É muito escroto Casio Nojento Eu sou uma nojenta Eu sou uma nojenta Ele acha que ele é alguém mano Fazendo isso com as pessoas Eu sou uma nojenta Ele na verdade não é ninguém mano Ele é apenas uma cópia do Eu sou uma cópia do Eu sou uma cópia do fantasma mano Caraca Eu não consigo matar o Casio Claro que eu não consigo E eu ainda estou invisível Esta porcaria não acaba? Invisibilidade ou que? Não é infinito Ah eu tenho que clicar outra vez Para deixar de ser invisível Ok já percebi Casio canta aquela música lá Vai toma Vai toma Sua gostosa Sua gostosa Sua gostosa Mano até o cachorro De lá de fora ouviu mano Já está latindo O cachorro O cachorro? Não não O cachorro do vizinho É então Mas não é por causa disso não Não é por causa que você gritou isso É porque ele te acha bonito E quer te dar umas É Casio Na bumbum Na bumbum Isso que ele falou para mim pelo menos Na bumbum Na bumbum Na bumbum É na bumbum Do Casio é feminino Ah sim Mano Desde quando existe feminino no bumbum? Eu desde quando eu inventei agora Ok Tá bom O diamante NINGUÉM LIGA Mano eu tenho Falta dois diamante vai para mim Eu também Só que eu acabei de achar Olha a mim faltam cinco Ah é pronto Acabei de pegar A mim faltam cinco Alguém que me dê diamante Ah Ah Casio vai dormir Espera 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 Sai daqui Sai daqui O Casio é amigo dele né Mano what the fuck mano Difículte zero Meu Deus do céu mano Casio o que você acha que nós somos amigos VAI TOMA Ai Nossa senhora Nossa senhora Espera aí calma Vou dar uma brincadeirinha aqui Não mais não Não te esqueças Não te esqueças Que eu sou quem sou tá Oxi Estão com um pedaço de cocô Não te esqueças Que eu sou quem sou Eu vi isso mano Eu vi esse bloco diamante a cair Ah mano Eu vi esse bloco a cair O que é que tu tá já quer fazendo Ferrou Explodi meu totem todo Mano Eu não tenho ilha mais Desculpa eu queria falar não Vai toma Vai toma Vai toma Vai toma Vai toma Perdeu coisa mano Ferrou Ah eu não tenho mais ilha mano Eu to triste Filho Filho da mano Olha que Opa Cheguei no plaga mano Ah mano agora eu morri fantasma E agora eu não viro mais fantasma Eu acho Ai virei 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 Ah não acredito Tinha que ser português essa peste Se fosse brasileiro não ia acontecer isso Vai Mano eu to ferrado Acabou minha vida aqui galera Sério Mano Alguém me dá um item ai Você não percebeu que ninguém gosta de você não É mano Eu não sei quem é que disse que iria dar alguma coisa Pedro acho que a gente é amigo dele É Mano Tipo simples assim Nem paga um jantar pra nós E acho que a gente vira Filho da mãe mano Eu to a tentar descobrir uma forma de utilizar estes poderes e não consigo mano Que bosta Não Eu to aqui ferrado na vida Mulher me largou Tô na bosta Mulher me largou Olha mano não te preocupes que a minha mulher também me largou tá Eu to solteiro também como tu Tá bom Não te preocupes Estamos todos na bosta aqui Na verdade vamos ser realistas Estamos todos na merda Tá de que você tá me focando velho Tem um pó aqui também Eu não te to focando mano Eu to só a testar as minhas habilidades contra ti De boa? Não tem problema pai não Pega o pó aqui ali por favor mano Já pego Primeiro vou te pegar a ti Deixa eu pegar a primeira ti Ok GG Pedro GG Pedro Sério? Uhum 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 É sem graça assim O que? Tá vendo meu caso? Você é muito escroto com a gente Eu não fiz nada não O caso comprou um mouse que não faz barulho só pra poder vencer de nós Não Meu mouse faz muito barulho Eu acho que o mais barulho faz Meu mouse Mentiroso Na sério mano Caso mente mais que tudo mano Pronto? Tá bom GG Poker Sério? Uhum 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 Ah mas na moral Oh Poker só agora é que chegaste na minha ilha a sério Eu pensava que tu tava já batendo no meu totem Tô batendo agora Agora tá já batendo no totem Morreu também Que raiva de vocês Sério Meu subconsciente Eu venho Pera mataste o totem já? Já Ah então o Pedro já tinha batido no totem pra caraças mano Meu Deus do céu Ah ok Agora já se percebe por aqui É porque eu sou eu posso caso Desculpa eu mando É não É porque tu perdeste já podes bater Exato Já podes bater Você não sabia não caso Foi eu que escrevi as leis de trânsito do Brasil De carro Ah tá bom Quem é que perguntou? É Nossa Ah inscritos comentem ai que vocês perguntaram por favor Só pra me ajudar nessa Não não ninguém perguntou mano Ninguém perguntou Galera Comenta ai por favor Ninguém perguntou Vamos só Até agora mano Espero que vocês tenham gostado desta partida se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Glorita se gostaram muito Glorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isso pessoal não tenho mais nada a dizer Glorita comenta e até a próxima Fiquem bem